Mas não descartei você como suspeito. Todos são culpados até que se prove o contrário. Como você. Vai continuar sendo culpado enquanto não provar o contrário. E sabe... Não entendo por que insiste tanto em se casar comigo se não confia em mim. Se me acha capaz de te matar. Poderia arquivar estes documentos? Claro. Mas é claro que sim. Alma, o que aconteceu ontem? Eu ainda não entendi nada. Só o que eu sei. É que eu não vou voltar a sair com você. Mas por que? Não pergunte. E vamos seguir nossas vidas. Você é... Filho do dono e eu uma simples secretária. Não pergunte. Maria. Quero me desculpar com você. Não é necessário, Leonel. Siga seu caminho. Aqui estão as chaves da cabana. Obrigada. Maria, pelo menos deixe-me levá-la para sua casa. Agradeço, mas prefiro pegar um táxi. Se isso adiantar, só quero que saiba que jamais tinha aberto a cabana para ninguém. Por isso me incomodou tanto saber que todos chegaram sem o meu conhecimento. Maria, eu me senti como... como se tivessem manchado a lembrança da minha mãe. Eu entendo você. Mas não tenho nada para dizer. Maria... Você conhece bem o St. Romain. E todos os amigos. Isso já faz muito tempo. Também me disse que conheceu a minha mãe. Sim, Leonel. Eu conheci a sua mãe, Patrícia. Então certamente também conheceu a assassina. Maria... Pelo que você mais ama... Me diga quem matou minha mãe. Quem a matou? Se a Ana Rosa se casar com o Estevão... Daniela e eu sairemos da lama. Se vocês tentarem nos trair... vão se arrepender. Não, o que é isso? Alô? Demetrio, escuta só. O gerente do banco... quer que Alba venha pessoalmente assinar os documentos... para me dar o empréstimo. Senão não vão me dar, querido. O que faço? O que faço, meu amor? Meu anjo querido, o que faço? O que faço? Eu não sei, Leonel. Eu juro que não sei quem matou a sua mãe. Estevão e todos os outros sempre fogem do assunto. Eu sei que se não me falam dessa mulher... é para me proteger, para que eu não sinta mais ódio. Mas com essa atitude estão me negando o direito de eu me vingar. de poder falar na cara dessa mulher o quanto eu a odeio. Se a visse na sua frente... daria a oportunidade dela explicar como aconteceram as coisas? Não. Não, porque não há nada para se explicar. Essa assassina acabou com a vida de uma mulher boa. De uma esposa carinhosa e de uma boa mãe. Me olhe nos olhos. Porque o que eu vou dizer é uma grande verdade. Eu daria qualquer coisa... para encontrar com a pessoa que acabou com a vida da Patrícia. Eu juro. Gostava tanto assim da minha mãe? Me perdoa, mas tenho que ir. Até logo. Eu vou te dar. Eu não posso ter que ir embora. Eu não posso ter que sair da sua casa. Se fizer isso, seu marido pode acusá-la de abandono do lar. Mais tarde, eu vou te ver. Demetrio, com quem está me confundindo? Aqui é a minha. Seu amor. Neste momento eu estou ocupado. Não posso atendê-la. Fique tranquila. Não vou me esquecer, senhora. Ah, já sei. Você deve estar disfarçando porque tem alguém perto de você, espertinho. É isso aí. Confia em mim. Nos falamos depois. Uma cliente. Já sabe, tem tantas mulheres inúteis se divorciando dos maridos. Nossa! Delicioso. Olha isso, espetacular. Ninguém pode saber que ainda estou grávida. Que maravilha. Estevão faria as contas e saberia que este filho que eu espero não é dele. O que acharam? Excelente. Qualquer mudança ou sugestão já sabem que estamos aqui para servi-las. Muito obrigada. Com licença. Meu Deus! Minhas chaves. Minhas chaves. Que estranho. Ai, tomara que vive e ainda esteja no apartamento. Ai, meu Deus. Mas que coisa. Isso. Ela não está. Tudo bem. Vou ter que fazer hora enquanto a Vivian não volta. Táxia. Quer mais alguma coisa, senhorita? Não, senhor Ramírez. Está excelente. É muito gentil. Obrigada. Quer mais alguma coisa? Não. Se você achar que está bom, para mim é mais que suficiente. Ana. E sobre essa ideia de se casar na igreja? Eu já disse, tia. Eu quero que tudo seja como um conto de fadas. E assim vai ser. Mas é que eu falei com o Estevão e me disse que... Não vai se casar com você na igreja. Mas por quê? Bom, ele já tomou essa decisão. E eu te recomendo que não o pressione. Como eu já disse, o mais importante é que apreciem o casamento civil. Eu vou falar com o Estevão agora. Ana, por favor. Para o seu bem, não pressione. Menina. Não, não, não. Minha querida, está tudo ótimo. Obrigada. Que susto. Não se preocupe. Está tudo maravilhoso. Eu vou entrar para ver o Estevão. Quem é ela? É a noiva do Sr. San Roma. É a mulher com quem ele vai casar? Ela é tão bonita. É, é muito linda, mas é tão grossa. Como disse? Você escutou muito bem. Eu quero que me fale da Maria. Não entendo. Por quê? Para quê? Eu quero saber o quanto significou esta mulher na sua vida. E principalmente porque ela não chegou na cabana do Leonel e todos saíram correndo para vê-la. O que é que ela tinha para dizer? O que foi... o que foi que o Daniela te contou? Ai, por favor, Estevão. A minha tia não me contou nada. As coisas mudaram muito desde a chegada da Maria. Se acalma, Ana Rosa. Você está muito agitada. E como quer que eu me sinta diante da ameaça de uma intrusa? Eu te amo muito, Estevão. E eu não vou permitir que ninguém se intrometa entre nós dois. Ana Rosa. Ana Rosa, o que houve entre a Maria e eu é coisa do passado. Se realmente quer se casar comigo, adiante o nosso casamento. Por quê? Só assim eu vou poder ficar tranquila. Mesmo não tendo a cerimônia religiosa. Ana Rosa, a data do casamento está próxima. Para que adiantar mais? Não tem nenhuma razão. Falta pouco, Ana Rosa. Em menos de um mês vamos ser marido e mulher. Como eu queria que o tempo passasse voando só para eu ser sua esposa. A senhora Saint-Romain. Então, você tem somente a metade desse diário? Sim, padre. Tenho certeza que na metade que falta está o nome do assassino. Por isso, eu tenho que encontrar esse diário. Tenha cuidado, filha. A cada dia você corre mais riscos. Eu tenho medo que alguma coisa lhe aconteça. E tem uma coisa que eu não contei, padre. Uma noite na cabana, alguém entrou no meu quarto com o propósito de me matar. Olha, Maria, vão chamar a polícia. Não, não, não. Não se preocupe, padre. Agora estou mais consciente que nunca do perigo que corro. E eu sei que devo me cuidar. Não nos resta nada se não rezar a Deus, pedir que cuide de você e lhe proteja. Padre, não estou tomando o seu tempo. Não, não, Maria. Eu já disse que gosto muito de conversar com você e... Então podemos conversar um pouco mais? Claro, claro. É que Vivian ainda não voltou para casa e perdi minhas chaves. Eu não sei onde as deixei. Claro. Sim. Cinco minutos e pronto. Rápido, rápido. É? Ai, Deus. Preciso de uma tesoura. Ah, Maria. Maria tem no quarto dela. Ah, Maria. Maria tem no quarto dela. Ah, meu Deus. Já se passaram cinco minutos. Ai, Maria, cadê você? Vou tomar meu banho, porque senão... Meu cabelo cai todo. Ai, ai, ai. Que bom. Ah, meu ido. Então não quero uma grande festa de aniversário. Não, já falei com as minhas tias e pedi uma coisa íntima. A família, uns poucos amigos e nada mais. Escuta, Angelo, espero que não pense em convidar a Maria e aquela amiguinha dela, tal Vivian. Por que não? É meu aniversário e eu sou livre para convidar quem eu quiser. Claro. Não querem comer agora? E os outros, Rebeca? Estrela está no quarto e as senhoritas Alba e Carmen saíram sem dizer para onde iam. Só que, de novo, foi cada uma para o seu lado. Hum, na certa foram comprar o presente do garotão aqui. Desculpa, Maria. Você tocou, mas a música estava tão alta e eu coloquei os fones de ouvido e não escutei nada. Não se preocupe. Foi bom porque fui ver o padre Belisario. E você, contou? Contou tudo o que aconteceu? Claro que sim. Com ele não tenho segredos. Se preocupou quando disse que alguém tinha entrado no meu quarto na cabana. Com a clara intenção de me matar, pediu que eu me cuidasse muito. Eu também. Eu também te peço. Por favor, se cuida, tá? Eu estive pensando. Com certeza o que o assassino mais deseja é o diário da Patrícia. Por isso tenho que guardá-lo num lugar seguro. Amanhã mesmo vou guardá-lo na caixa forte do escritório. Quer alguma coisa? Quero um café. Eu vou preparar. Vai para o seu quarto, não se preocupe. Obrigada, Vivian. Sr. Munhoz, eu resolvi chamá-lo para perguntar por que o senhor está atrás de Rufino Sanches. Desculpe, padre, mas é um assunto particular. Não posso trair a confiança dos meus clientes. O senhor compreende? Bom, Rufino é uma boa pessoa. Talvez um pouco gastador, preguiçoso, mas tem um grande coração. Seria incapaz de fazer mal a alguém. Olha, padre, vamos fazer de outro modo. Por que não me diz o senhor aonde eu posso encontrar o famoso Poodle? E assim eu cumpro com o meu trabalho e ficamos contentos. Ora, Sr. Munhoz, assim como o senhor respeita o critério dos seus clientes, eu respeito das minhas ovelhas. Eu sinto muito. Por mim, o senhor nunca saberá de nada sobre Rufino Sanches. Eu sinto muito. Vivian, vem aqui, rápido, por favor. O que foi, Maria? Eu não fui. Alguém, alguém mais esteve aqui. Ai, meu Deus. Me digam uma coisa. Descobriram no escritório para que a Maria chamou todo mundo para ir à cabana do Leonel? Não. Ninguém quis dar detalhes sobre a viagem misteriosa. O mais estranho é que ninguém simpatiza com a Maria. Eu e o Leonel somos os únicos. E eu não entendo por quê. Não tenho motivos para odiá-la. Ah, tá. Por favor, não te escutam. Vão ver que dentro de uns dias a Maria vai ficar esquecida. E não voltaremos a nos preocupar com ela. Por quê? Você retira, por favor, Rebeca. Sim, claro. Obrigado. Por quê? Por que falta menos de um mês para o casamento do papai com a Ana Rosa? É verdade. Com a Ana Rosa nesta casa, não vamos nem nos lembrar de falar da Maria. Pois é. Gostando ou não, a Ana Rosa vai ser nossa madrasta. Conseguimos acabar. Quem quer que tenha entrado, veio procurar o diário da Patrícia. Procurou com muita pressa. Eu vim aqui pegar sua caixa de esmaltes e não vi. Ai, meu Deus. Ai, não. Com certeza a pessoa estava aqui quando eu vim. Vivian, felizmente, não te fez mal. E também não encontrou o diário. E onde você guardou o diário? Aqui. Mas tive o cuidado de botar uma capa de receita de cozinha. Assim não chamou a atenção. E como não notaram, não levaram. Claro. Quem você acha que foi, Maria? De quem você suspeita? Neste momento de todos. E com isto confirmo o que penso. A existência do diário da Patrícia é uma ameaça terrível para o verdadeiro assassino. É. Mamãe, meu aniversário já está chegando. E sei que você não vai estar comigo. Para mim, para mim e para os meus irmãos, você tem feito muita falta. Muita. Agora, mais do que nunca, tem que pensar muito bem no que vai fazer, Maria. Na cabana, Estevão me garantiu que vai casar com Ana Rosa em um mês. Se se casar, tudo vai estar perdido para você. Jamais vai poder entrar na mansão San Román, nem conquistar o carinho dos seus filhos. Eu sei disso. Por isso mesmo tenho que impedir esse casamento. Ai, Maria. Abandona tudo. Vamos sair daqui. Não, Vivian. Teria que ser mãe para me compreender. Nenhuma mãe abandona os seus filhos por sua própria vontade. As mães lutam até o último momento pelos seus filhos. Deus está do meu lado. E Ele vai me dar forças para resistir. Eu tenho certeza que vou sair vitoriosa. Por quê? Porque a justiça e a verdade estão do meu lado, Vivian. Aonde eu andava? O que te interessa? Manda, sirva a minha comida. O que? Você não tem dinheiro? Mas já acabou. Mas te dei 50 pratas há dois dias. Sua espanjadora. Claro, não é você que paga. Os garotos já comeram. E acharam muito estranho que nenhuma das duas estivesse em casa. Como, como, como? Minha irmã também saiu? Bem depois da senhora. E até agora, ela ainda não voltou. Que engraçado termos chegado ao mesmo tempo. É, engraçado, não é? Onde você foi, Demétrio? Estava com o Bruno e depois fui ver um cliente. E você? Foi apenas provar o menu do banquete do casamento? É, isso mesmo. Demorou muito mais do que eu esperava. Ah, eu imagino que deva estar muito feliz por ter conseguido que Estevam se case com a sua sobrinha. Mas você também deveria estar feliz com esse casamento. Não esqueça que quando Ana se casar vai nos ajudar financeiramente. Ah, então você prefere o dinheiro sem se importar que se descubra tudo? O quê? Não sei a que se refere. Você sabe muito bem, Daniela. Me refiro ao nosso segredo. A morte da sua irmã, a mãe da Ana Rosa, minha primeira esposa. É a isso que me refiro. Quantas coisas aconteceram desde o dia em que te coloquei nesse lugar. Senhor, tem visita? Quem é? Sou eu. Entraram no meu apartamento. E te fizeram mal? Não. Também não conseguiram levar o que procuram. O diário da Patrícia. Você dá conta do perigo que corre? Sim, mas meus filhos merecem. Para que veio, Maria? Para dizer que não posso permitir que Ana Rosa se instale aqui como sua esposa. Se ficar, vai ser muito difícil recuperar o amor dos meus filhos. Me perdoe, mas meu casamento é definitivo. Exatamente. Seu casamento é definitivo. Se casará comigo. É a única maneira que tenho para ficar perto deles e poder lutar pelos meninos. Não, Maria. Entenda de uma vez. Eu não vou me casar contigo. Cuidado, Estevão. Não me provoque que estou disposta a tudo. Se não aceitar, neste momento eu vou dizer a verdade aos meus filhos. Vão saber que eu sou a mãe deles, que não estou morta e que você inventou toda essa mentira por covardia. Por não querer enfrentar a verdade. Não vai fazer isso. Você não me conhece. Eu sei. Tem alguma coisa acontecendo. Eu não quero perder este filho. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não posso perder este filho. Por quê? Eu vou obrigar. Eu vou obrigar o Estevão a se casar comigo. Não. Não seria capaz. Por que não? Temido que Heitor e Estrela saibam de uma vez que o pai deles, o honrado Estevão San Román, esteve mentindo por 20 anos e que essa mulher que eles veneram é uma desconhecida, que a mãe deles sou eu. Maria. Não pode fazer isso. Isso veremos. Maria. 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 Maria, por favor. Pense bem no que vai fazer. Pode se arrepender. Estou decidida. Perdão? Algum problema? Vá chamar Heitor e Estrela imediatamente. Imediatamente. Senhor. Chame. O que foi? Por que tantos gritos? Pai. Por que essa mulher veio gritar na nossa casa, hein? Viu? Conseguiu o que queria. Estão, Maria. Estão os meus filhos. Pare de uma vez. Eu tenho... uma coisa muito importante para dizer. Será que a senhora não entende? Não nos interessa nada do que tenha para nos dizer. Já escutou a minha irmã? Estamos fartos da senhora e da sua presença. Realmente me desprezo. Isso não é evidente? Você não entende? Nos incomoda quando aparece sem a menor cerimônia. Por que não sai logo daqui e nos deixa em paz de uma vez por todas? É que eu... Eu vim. É que eu voltei. É que eu sou... Tanto faz, senhora. Entenda que não a queremos perto. Com a gente se enganou. Olha só. Mas olhe bem. Ela... Ela sim era uma senhora. Agora... Agora você é... Chega! Eu proíbo que tratem a Maria assim. Claro! Claro! Defende ela porque foi sua amante. Maria nunca foi minha amante. E se não querem escutá-la... Então vocês vão escutar a mim. Não, Estevam, não. Não tem porquê. Não faça isso. Por favor, não diga nada. Por favor, Estevam. É preciso que saiba logo de uma vez. Saiba o quê, papai? Por favor. Eu quero que ele saiba. Não. Não. Eu... Eu vou me casar com Maria. Eu vou me casar com Maria. Eu vou me casar com Maria.